Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina Diecast, o canal do colecionador. E hoje eu vim em o que? Hoje tem vídeo de caça, é o que vocês gostam, né? Então, tô aqui em Tio Gera, uma das maiores lojas de brinquedo aqui de Campina Grande, e você vai acompanhar o que chegou, pessoal. Ó, tem BR Classic, tem California Minis, então olha, sensacional esse vídeo. Então você gosta de miniaturas, você gosta de Hot Wheels, Matchbox, aqui falamos só sobre carrinhos, de preferência na escala 164. Então se você tá chegando agora, muito prazer, meu nome é Alex Amaral, se puder já se inscreve aqui embaixo, pois temos vídeos novos toda semana, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Então, já falei demais, sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! Vamos começar aqui, ó, pelo Gus Buster, quem é que não gosta dessa linha? Ó, temos aqui o boneco do Gus Buster, tem esse aqui que já tá acabando, essas Hector. Aqui em Tio Gera tá, ainda tem 3 unidades, então é um produto que você não vê muito no mercado, mas praticamente não vê. Ó, aqui, além de Action, quem gosta, UFC, eu tenho algumas peças em casa, ó, Vitor Belfort. Aí tem a galera dos Simpsons, vou mandar aqui pra gente ver o que é que tem mais, ó. Legend, Doutor Estranho, esse aqui da Marvel, não sei o nome dele. E eu gosto daqui da loja do Tio Gera, que ele deixa a gente bem à vontade pra dar uma olhada, uma vasculhada aqui, ver o que é que tem de interessante. Eu tô aqui com o meu amigo Lucas, que é o funcionário aqui do Tio Gera, ele vai dar algumas orientações pra gente, como sempre. E aí, Lucas, tudo bom? Opa! Lucas, o que é que temos de bom aí? Rapaz, aqui temos a área mais pra animes, a gente tem aqui, as Action Figures vêm direto do Japão, de Cavaleiros Zodíacos. Legal. Temos os Cavaleiros de Ouro, mais famosos, Saga, Mu, o Ayoros, e claro, não pode faltar o protagonista, o Seiya, não tem todo mundo que gosta do Seiya, mas... Eu também não gosto muito do Seiya, prefiro o Ikira, é mais legal. Vai, rapaz. E aqui a gente tem o Dragon Ball, e aqui a gente tem, que é pra fazer a porta da decoração. Hum, que legal, não conheci isso aí. Pra você colocar atrás da sua Action Figures e dar um push no visual dela. Muito massa. Muito massa. Eu tô vendo que tem um boneco ali do Caça Fantasma, mostra aí, Lucas, pra gente. Isso aqui é basicamente pra você fazer um diorama daquela cena no final, que tem em cima do prédio. Show de bola. E aí, de Funko, chegou o que aí de interessante aí pra o pessoal de casa? A gente teve muita de Funko na área de anime, eles estavam pedindo bastante. Aí a gente pediu muito Funko de Naruto, Funko de Dragon Ball. Legal. Esse aqui, clássico de Dragon Ball, no Gohan, na saga de Majin Buu. Que massa. Ainda temos alguns especiais, por exemplo, o do Halloween dos Simpsons. Que legal, cara. Esse aqui é uma edição especial que brilha no escuro, inclusive. Olha aí. Muito massa. Eu tô vendo aqui, ó. Tem até o Pikachu, né? Tem esse Pikachu especial. Por isso que ele vem prateado. Top demais, meu amigo. Prateado. Top, hein? Como tem os raros nos carrinhos, eu chamo de os raros nos Funkos. Legal. Ô, Lucas, e essa aqui? Por que é diferenciada a caixa dentro dele? Essa aqui foi uma edição especial que fizeram o Show Wars. Baseando visual deles nas histórias em quadrinhos. Massa. Por isso que eles têm essa coloração diferente. Muito massa. Então, a galera que gosta dos Action, pode procurar aqui o Tio Gera. Eu vou deixar aí as redes sociais dele também. Quem quiser dar uma olhada na loja. Então, essa parte do Action aqui, eu sei que tem muita gente que gosta. Então, agora vamos para as miniaturas, hein? E aqui chegamos no que a galera gosta. Olha só. Aqui os carros inesquecíveis do Brasil. Aqui temos uma Chevrolet 3100 picape, 1964. Peugeot 205 GTI, 1986. Renault Twingo. É difícil de ver esse carro hoje em dia nas ruas, hein? E aqui um Cossinha. Ó, top. Cossinha tem muita ainda. Meu amigo português lá em Portugal. Que vai dizer aí, tem muita fusquinha lá, hein? E aqui os BR Classic. Eu vou mostrar para vocês ali mais detalhado, hein? E ó, chegou seis modelos. Inclusive o Box Chateau. Que vocês podem dar uma olhadinha aí no... Eu vou deixar o card para vocês verem aí. Eu fiz aqui o unboxing dele no canal. Que era do amigo Marcos. E aqui, ó, chegou seis modelos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó. Opala Sedan SS 1970. Top, hein? Aqui. O Opala Comodoro Coupé 1977. Na corzinha azul, ó. Lindo demais esse. Esse aqui eu também já mostrei no canal do amigo Marcos. Ele comprou por causa da... Foi do ano que ele nasceu. Aqui, ó. Chevrolet Opala Coupé SS 1975. Top. Brancão, ó. Opala Caravan 1978. Esse aqui carregou muita fruta, viu? Esse carrinho aqui eu via demais na feira. Aqui temos o Sedan 1972, luxo. E por último, temos aqui outra Caravan. Caravan luxo, 1975. Eu acho muito bonito essas peruas, viu? Essas Wagon. É muito sensacional essas miniaturas. E, inclusive, aqui em Tio Gera tem o... Como eu já falei, o box da... O box da Chateau. Limitado em 999 peças. Então, corre pra cá. Ó, alguns caminhões. À venda. Bicicleta. Ó, o boxzinho Chateau. Ele tem dois, hein? O box Chateau da BR Classic. As edições especiais aqui, ó. 1x18. Mustang. O... Broncozão. Fusquinha. Aqui outra escala, ó. 1x24. Tá linda essa Ford, hein? Caraca, velho. Ford Ranch tá top, hein? E o Mustangão lá em cima. E aqui descendo, galera, temos o que a gente gosta, hein? Matchbox, Hot Wheels. Ó. Lotezinho. É do antigo, mas... Ainda você consegue muita... Muita miniatura bacana. Ó, essa Mercedes-Benz é muito difícil de achar. Corvette também é difícil de achar. Você encontra aqui no Tio Gera. Ah, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Duas variações. Não sei se vocês já... Já perceberam, pessoal. Farol baixo. Farol alto. Quer dizer... Farol abaixado, né? E o farol aceso. Então, desligado. É... Aqui temos uma McLaren Spyder. Topo demais. A Bronco também é difícil de achar, hein? Mazda. Ó a linha Porsche. Caraca, esse é antigo, hein? De 2015. Essa aqui. Dezenove, noventa e nove. Dezenove, prestaço, hein? Prestaço, prestaço. Ford Mustang. Vinte e quatro, noventa e nove. Outra série. Aqui, ó. Esse aqui eu gostei demais dele, ó. Esse caprice. Muito lindo mesmo. Ó. Minicoupe aí, ó. Meu amigo Fernando Goste, lá de Recife. Então, abraço aí, Fernando. Tamo junto, hein? Aqui os Hot Wheels, galera. Os carros da Kia. Ó, esse carrinho existe, hein? Pra quem não conhece, esse carro aí existe. Ele é... Japonês. O pessoal decora desse jeito mesmo, esses caminhões, hein? Fica muito top. Massa mesmo. Ó, os carros elétricos. Aqui. Ó, a Honda Civic. Então, o Sernia consegue muita coisa boa. Ó. Green Light. Cinquenta e um reais. Muito massa, hein? Esse aqui, ó. IndyCar Chevrolet. Vamos ver o preço. Oitenta e cinco. Nossa, ainda encontram muita coisa boa aqui, hein? Tio, geral. Ó, chegou as motinhas. Da California Toys. Tá a sessenta reais. Muito massa mesmo. Muito massa. Olha a Vespa. Massa. Massa demais. Aqui a CB500. Top, hein? Ela parece com a minha motoca, hein? Dia primeiro, estaremos em Timbaúba. Simbora. De motoca. Ó, aqui as rodinhas, como eu já tenho mostrado num outro vídeo que eu fiz aqui na loja. E aqui é o que chegou, galera. Ó, Califórnia Minis. Eu vou mostrar mais detalhado pra vocês agora. Vinte e cinco reais cada. Tudo isso aqui em Tio Gera. Massa demais, hein? E aqui a gente vai fazendo a baguncinha aqui na loja de Tio Gera, né? Porque chegou mercadoria. A gente corre pra cá pra trazer pra vocês as informações. Ó, como eu havia dito, pessoal. Tá a vinte e cinco reais a unidade. Preço muito bom. Califórnia Minis. Ó, Califórnia Toys. Licenciado. Aqui temos o Golf. É muito bem feita essa miniatura. Ó, aqui temos a Chevezinha. Linda demais, hein? Ó, BMW. Da hora, hein? Aqui, ó. Taxizinho de Londres. Féria. Ó, Lamborghini Huracan. Muito massa mesmo. Aqui a Mercedes, ó. Ó que bacana. Os farolhos dianteiros pintados. Traseiro não. E aqui... Cadê meu amigo Marcos? Meu amigo Daré. Meu amigo Armando lá de Portugal. Que gosta de fusca. E aí, galera? Top, hein? Sensacional essa miniatura. Essa eu tenho na coleção. Show, hein? E aqui, ó. Nossa querida e saudosa Combosa. Uma combizinha linda, galera. Essa aqui vale a pena, viu? Você ter na coleção. Top demais. E aqui... Corolão. Olha só que da hora, mano. Muito massa mesmo. Temos também... Temos também... O i30. Da Hyundai. Ficou muito massinha esse, hein? E aqui temos o Porsche Macan Turbo. Top demais, hein? Porsche Zera. E aqui... Outra Kombi, gente. Essa tá linda, viu? Ó... Essa Kombi... E o Fusca... Tá sensacional, viu? Porsche Zin Carreira. Todo pintadinho. Os faróis. Tem Jaguar também. Massa demais. Uma Ford Zona. Top. A caçaminha dela. Aqui a nossa querida Mercedes. Esse aqui é o carro que... Murilo da AMG Minis quer... Presentear à sua esposa. Ah, Marina tá precisando, hein, Murilo? Tem que dar uma dessa a ela, hein? Ela merece. E agora temos... O Fusquinha. Esse aqui... Pra mim é um dos mais bonitos do... Dessa... Dessa linha aqui da Califórnia Minis. E aí, vocês gostaram, pessoal? Deixa aí o comentário, hein? Tá lindo demais, ó. Você presentear à sua esposa. Você que tem a esposa aí que só fica falando aí de você. Que tá comprando carrinho. Que isso, aquilo. Compre um desse aqui pra amolecer o coração. Dela. E fazer ela gostar também. Então, galera. Desses aqui. O que eu mais gostei, hein? O que eu mais gostei foram esses aqui, ó. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Cadê? Cadê? Ó. Os que eu mais gostei aqui. As Comboza. O Fusca. E também esse Fusquinha aqui, rosa. Show demais, hein? E então chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal, pois temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas da noite. Então, um forte abraço a todos. E até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto